E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu sou o Pedro Gantli e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, mais um vídeo de Dragon City pra vocês. Uhul! Tô aqui mais uma vez com vocês no Dragon City, mano, exatamente galera. Tô aqui mais uma vez no Dragon City com vocês. E hoje, na verdade, vai ser um vídeo mais resenha, mais suave, mais tranquilo. Não tô com muitas ideias aqui na minha cabeça do que a gente pode fazer no episódio de hoje. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Vamos fazer o seguinte. Eu vou só começar o vídeo, vou começar a gravar e o que for acontecendo a gente vai comentando. E é isso, mano. Hoje eu não tenho nada pré-definido, pra ser bem sincero. Eu posso ter algumas ideias aqui interessantes. Mas, bagulho é o seguinte, gente. Tá tendo um eventinho dos livros. Eu peguei já três páginas. Não, oito páginas. Falei errado, velho. Eu pensei que tinha sido só três páginas. Eu ia falar. Pelo amor de Deus, né, Pedro Gantli? Cê tá mal no bagulho, velho. Não, tô com oito páginas, tá tranquilo. Por enquanto, mano. Ok, galera. Seguinte, mano. Deixei pra abrir com vocês aqui alguns baúzinhos de livros. Então vamos lá ao vivão aqui pra torcer que a gente dê sorte, mano. Falei no pai que a sorte vai vir e a sorte vai vir, mano. Let's go. Mochila do feiticeiro. Primeira mochila. Vamos ver o que vem de interesse. Que? Na moral? Seis? É seis mesmo? Do nada, família. Já deu uma maior sorte no vídeo de hoje. Vamos tá abrindo mais um baúzinho. Vamos ver se vem alguma coisa. Cara! Três! Veio seis e três! Meu Deus, eu dei a maior sorte do mundo logo no início de um vídeo. Maluco, já fumo pra 17. Já dobrei uma quantidade de páginas que a gente tava. Cê tá doido, mano? Cê tá doido! Que que é isso? Mano, eu sinceramente não me pergunte. Eu não vou saber te responder o que aconteceu nesse exato momento, mano. Eu só sei que começou um vídeo com o pé direito aqui, meu parceiro. Beleza? Vamos tá coletando isso daqui. Coleta essa mochila do feiticeiro também. Vem alguma coisa interessante. Duas horas, tá tranquilo? Meu Deus, quanto baú. Calma, chega de baú, mano. Tá baú. Não, na verdade pode continuar vendo baú que é interessante, tá? Aqui a gente tem um baúzinho da sorte lendário. Vamos tá abrindo ver se vem alguma coisa de interessante. E comida. É, não é nada muito, muito interessante assim, mas tá bom. É comida, é isso que importa. Galera, vamos dar continuidade, mano. Nossa, velho. Não, comecei o vídeo de hoje impressionado, sendo bem sincero, mano. Você tá maluco? O que que foi isso, cara? Gente, tá tendo baúzinho do clã. Baú de chocar ovos. Deixa eu ver se é de chocar ovos. Exatamente de chocar ovos. E a gente ganha aqui um total de seis milhões de comida. Vou precisar dessa comida, vocês não tão ligado como que eu vou precisar. Então, primeiramente, já deixa eu ajudar aqui na aliança. Dragão meditativo, vamos tá botando pra jogar, beleza? É mais um dragãozinho na minha coleção. Parabéns. Muito obrigado, dragãozinha. Eu que agradeço, cara. Parabéns. Eu que agradeço. Muito graças por este dragão incrível, mano. Que passa. Beleza, vou tá botando ele no level 20. Só pra, né, tá ganhando uma quantidade considerável de pontos de mestre. Mas nada muito além disso. Beleza, galera. Pronto, mano. Eu botei meu dragão lendário no level 20. Tem mais um dragãozinho ainda pra chocar. Dragãozinho ovelha. Vamos tá chocando também. Tá botando só no nosso habitat. Depois eu alimento ele. Eu vou ter mais tempo da minha vida pra alimentar ele. Então eu não vou... Mano, não é o último momento da minha vida. Então deixa eu alimentar ele depois, velho. Não tem problema eu não alimentar agora, tá? Tranquilo, tá? Conseguimos fazer várias coisas. Tem bagulhinha... Uia, mano. Falta muito pouco pra gente abrir esse baúzinho de esfera mítica premium, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá. Eu quero abrir esse baúzinho de esfera mítica premium, velho. Deixa eu só abrir esses baúzinhos de comida antes. Que eu tô juntando o máximo de comida possível pra tá colocando o meu Via Láctea level 70. Irmão, tá chegando perto esse momento, tá? Tá chegando. Esse dia tá chegando cada vez mais perto. Cada dia que eu acordo... Quem veio 10 joias? Ah, tá. Beleza. Aqui eu abri o baguio de 10 joias. Faz sentido vir 10 joias. Choque um ovo. Ganhei 150... Caraca, ganha 150, irmão. Fazer isso agora, velho. Agora mesmo, mano. Beleza. Escolher um dragão aqui. Bombardeiro. Só pra tá completando essa missão. E a gente conseguiu abrir o bagulho de VIP, mítico. Mano, não sei porque eu tô... Solucendo, velho. Não me pergunta, mano. Ok? Hã? Chocar um ovo? Hã? Calma, eu não consegui? Não tô entendendo? Ué? Hã? Mas eu choquei um ovo, Social Point. Choque um ovo. Eu choquei um ovo. Ah, mano. A Social Point tá de brincadeira. Eu vou gastar mais 7 joias porque se tiver bugado, aí a culpa é da Social Point, mano. Pelo amor de Deus que eu tenha... Cara, mas eu tô chocando o ovo. Choquei de novo. Parabéns, Social Point. O jogo é muito bom, realmente. Zero bugs. Nada de bugs. Tudo correndo perfeitamente bem. O jogo bugou, mano. Ah, mano. Na moral, eu gastei... Eu gastei 14 joias à toa. Muito obrigado, Dragon City. Você é incrível. Uma salva de pombas pro Dragon City. Mano, você tá de brincadeira comigo que eu não consegui, velho. E é troll. Aí vocês tão brincando com a minha cara, tá? Gente, vamos fazer o seguinte. Vou botar uns Warhari's aqui pra chocar. Se eu não tiver Warhari, aí acontece, mano. Peludo, Feiticeiro e Dragão Gato Medroso, mano. Peludo, Feiticeiro, Gato Medroso. Peludo, Feiticeiro, Gato Medroso. Peludo. Feiticeiro. Gato Medroso. Beleza. Botei meus três Warhari's aqui pra chocar. E agora eu vou botar uns Dragões Aleatórios pra chocar. Só porque sim. Só pra desencargo da consciência. Deixa eu ver se eu já fiz a pontuação necessária. Caraca, chama. Chama o The Trunk e o Pedro Gantley. Top 2. Chama o The Trunk. Eu tô passando um carro nesse baú da aliança, velho. Caraca, pra 10 cais de pontuação. Eu nunca fiquei top 2 na minha aliança, velho. É a primeira vez, mano. Então tem que comemorar, meu parceiro. Tamo top... Nossa, mas minha aliança tá muito atrás. Top 750. Assim, a gente vai conseguir a pontuação ali. O top... É... O baú da aliança level 6 a gente vai pegar. Então é isso que importa. Mas, meu Deus. Você tá de brincadeira, mano. O que passa? Nossa, você tá doido, cara. Você tá doido. Tá, gente. Não tem nada muito interessante pra eu trocar de heróico. Então deixa isso de lado. O que vai funcionar agora é o seguinte. Eu queria dar uma parada com batalha de arena. Vamos fazer o seguinte. Vamos batalhar contra os inscritos. E vamos ver o que eles têm de interessante a nos oferecer, família. Beleza, galera. Vamos lá. Eu vou estar em frente com os inscritos. E o meu jogo carregar. Porque tá difícil a situação, velho. Mano, você é louco, velho. Eu tenho muito amigo no Facebook, velho. Se você quer me enfrentar, me adiciona aí no Facebook. Deve estar aí na descrição o link do meu perfil. Você me adiciona e você me enfrenta. Quero ver se me ganhar nisso daí, meu parceiro. Quero ver se o teu time tá mais forte que o meu. E hoje a gente vai estar enfrentando os caras que mais me derrotaram no Dragoncito, mano. Quero ver quem que é capaz de ganhar no Pedro Gantel. Vou atrás das pessoas que mais me derrotaram, tais como Rosa Santos. Ela tem 121 vitórias contra mim. E eu tenho somente uma vitória contra ela, mano. Então vamos ver se realmente ela brinca. Cara, vamos dar graça no jogo? Vamos fazer graça. Vamos fazer graça porque é assim que funciona, mano. Vou botar dois Dragon Level 30 e meu Void no Level 60. Vamos ver se dá certo isso daqui. Não, meu Zezinho no Level 40. Gente, aproveita já. Clica pra se inscrever no canal. Vamos bater 110 mil inscritos. E vamos de batalha. Vamos estar enfrentando o nosso primeiro inscrito no episódio de hoje, mano. Void Level 58 é o único que é forte no meu time, gente. E os outros dois é porque tem que compensar, né, velho? Um é Level 58 e o outro é Level 30. Então tem que compensar. O Void já vai estar levando esse Dragão Selvagem Level 40. Ah, mano. Mas não vai dar graça, velho. Cara, o Void é muito bom, velho. O Void é muito bom, velho. Mas você tá maluco? Olha esse inscrito com três dragões lendários, cinco estrelas. Você tá doido, mano. Você tá doido, velho. Levando a batalha pra casa. Você esmagou os dragões de Rosa dos Santos. Caraca, desculpa, Rosa. Não foi minha intenção esmagar seus dragões. Eu só queria levar uma batalha um pouquinho mais tranquila pra casa. Agora, se o jogo tá falando que eu esmaguei os dragões dela, aí é duro. É duro, é duro. Mas levamos a primeira batalha pra casa. Mano, eu só vou enfrentar os pessoal que mais me ganham aqui, velho. 106 vitórias contra mim esse brother, mano. Mano, eu não vou botar o Void agora que tá muito AP. Vou botar meu Robsonzinho Level 50. Vou botar a gente bem fraca. No Costela, velho. Costela, bem Costelinha na gameplay do Pedro Ganci. E vou botar o DC News, meu parceiro. O DC News, essa homenagem é pra você, meu querido. Galera, manda esse vídeo pro DC News aí pra ele ver que a homenagem é pra ele hoje, hein, família. Beleza? Vamos de batalha e... Ah. Aí, aí. Aí não tem como, né, meu parceiro? Aí não tem como. O cara me ganha 107 vezes? Só que ele não tem nem dragão no time dele? Isso. E como que eu faço isso, velho? Como que... Não tem como, mano. Não tem como, velho. Eu vou tirar uma foto da placa porque tá atropelando os cones, velho. O Pedro Ganci, velho. O que que é isso, mano? Tira a foto da placa do carro aí, pelo amor de Deus, mano. Ok, gente. Vamos lá. Tá. A gente tá ganhando esses caras level 120. Level 120, não. Esses caras que me ganharam 120 vezes. Vamos tentar achar um cara aqui que vai me dar um trabalho de garganta, velho. Deixa eu tentar encontrar um cara que é level bem alto. Calma. Achamos aqui o Matheus Zubi Jimenez. É um level 111. Ele tem 3 vitórias e eu tenho 0 vitórias contra ele. Vamos ver se a gente leva ele pra casa. Eu vou botar aqui Katrina. Ok. Ok. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou botar aqui Blitz. E vou botar o Costela. Grande Costela. Mano, não. Calma. Tá muito fraco esse time, velho. Eu preciso dar uma balanceada. Eu vou tirar a Katrina, então. Cara, a Katrina é meu top 4 de dragão mais forte, velho. Vai ser ela mesmo que vai entrar em gameplay. Vamos de batalha. Vamos estar enfrentando o nosso próximo oponente. Ele tem um destruição, level 27. Provavelmente ele tá treinando. Bom, vamos deixar pro Blitz atacar. Ele lança chamas, mas é bloqueado. Tranquilo. Ele vai estar levando meu Blitz. Isso é um problema. E na moral, ele tem um titã. Cara, ele... Cara... Não, não, não. Está entrando na minha cabeça que passa como que o cara tem um titã primordial 5 estrelas. Meu Deus, velho. Perdei uma batalha, família. Meu Deus. Ele levou absolutamente... Não, ele não levou todo mundo, velho. Eu ia falar que ele levou todo mundo, mas o Costela ficou com 15, 15 de vida, mano. Então ele não levou todo mundo. Ah, mano. Mas aí não dá, né, meu parceiro? Continue tentando. Obrigado, Deus. Você é um ótimo conselheiro, meu parceiro. Continue tentando. É a frase motivacional do dia. Mano... Como que o cara tem um titã primordial 5 estrelas, meu parceiro? Não, eu juro pra vocês que eu não compreendi essa gameplay, cara. Não compreendi nem um pouco essa gameplay. Bom, galera. Vou estar fazendo 5... Mano, não. Esse vídeo aqui foi louco, velho. Tá, eu não vou conseguir abrir isso no vídeo de hoje, mas amanhã eu abro. Se desbugar também, se não quiser desbugar, aí é de acordo com o jogo, né, velho. Se ele quiser desbugar ou não, velho. Eu não dependo muito disso. E aqui, eu vou atrás disso daqui. Deixa eu ir atrás, mano. É, eu não vou ter ficha suficiente, mas eu já vou pegar o primeiro ingrediente que precisa aqui. Eu preciso de mais... É... Nossa, e agora os cálculos. Não vou conseguir fazer os cálculos não de cabeça, mano. 225 menos 161 dá conta aí, chat. Dá 40, 65, 66. 64. Falei errado. 64. 64 aí. É 64? É 64, família. Eu preciso de mais 64 aqui. Não vai estar dando pra coletar no episódio de hoje, mas aí eu preciso de ingredientes de poção. Galera, deixa o like no vídeo se você gostou. Fortalece aí a família do Pedro Grande, que vai estar crescendo cada vez mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu gostei. Muito obrigado, meu chate aqui. Vou fazer o SMR em especial ao final do vídeo. Beijo. Falou. Boa.